Foi realizado esta sexta-feira Maputo, na sede social da Federação Moçambicana de Futebol, o sorteio dos oitavos de final da fase regional da Taça de Moçambique, ZAP edição 2023. Esta fase contará com a participação de 18 equipas, sendo de destacar a cidade de Maputo com 8 equipas, seguida da zona centro com 6 e, finalmente, a norte com 4. O ferroviário de Maputo, o atual detentor do troféu, que vai medir forças com a Associação Desportiva de Vilancul, mostra-se confiante e preparado para assegurar o título, enquanto o ADV diz estar preparado para disputar em pé de igualdade. Liderar os nossos jogadores em campo para que, de facto, sejam os mesmos que tenham o máximo de poder, porque quem enverga a organização do ferroviário de Maputo deve deixar a plana em campo e é aqui o que nós vamos falar nos nossos jogadores, porque só assim podemos transpor este adversário difícil. Até o final, com todo o respeito que temos com o ferroviário de Maputo, já o conhecemos e recebemos em casa. Portanto, a expectativa é vencer este jogo e chegar até o final. Já a Associação Black Bulls, que vai disputar com o clube de Gaza, também almeja erguer o troféu. O jogo com maior seriedade, vamos preparar o jogo com afinco, no sentido de suplantar este clube de Gaza, até porque, como eu disse anteriormente, a taça tem tido este efeito de surpresa, que as equipas tidas como fracas geralmente fazem tomar equipas fortes, e por isso é que nós vamos encarar o jogo diante do clube de Gaza como um jogo muitíssimo importante, até porque o nosso objetivo é, naturalmente, conquistar a taça de Moçambique. Por sua vez, o representante da ZAP, Tomás Nguani, apela aos sócios e adeptos dos clubes para que se façam presentes onde os seus clubes estiverem a competir. Aos sócios e adeptos dos clubes que se façam presentes onde os seus clubes estiverem a competir, porque o futebol sem adeptos, o futebol sem a comunicação social não é a mesma coisa. E eu peço, eu peço, faço o apelo aos sócios e adeptos dos clubes que estiverem presentes ou que estiverem a competir naquele momento, que se façam o estádio ou o campo de futebol para poder apoiar as suas equipes, porque o 12º jogador tem um papel muito, mas muito importante, que provavelmente alguns adeptos não têm noção. Então, é preciso que se faça esse apelo. E também faça os próprios clubes que também têm de fazer a sua parte, porque sem fazer a sua parte, porque hoje em dia a dinâmica é completamente diferente daquilo que era ontem. É preciso que os representantes dos clubes também entendam isso e que façam o seu trabalho para os sócios, adeptos e simpatizantes fazerem-se presentes ao campo para poderem apoiar as suas equipes. Importa referir que a realização de jogos na primeira fase zonal está prevista para os dias 8 e 9 de julho ou 15 e 16 de julho.